Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Santuário Lunar. Nesse vídeo eu vou apresentar 5 lições que você pode aprender com a deusa Kali, caso não tenha aprendido ainda, e que eu aprendi. São lições que vão ajudar a gente a ter uma vida melhor, entender melhor as coisas e lidar melhor com tudo que acontece. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos lá? Lição número 1. Você é forte. Quando a gente se depara com Kali pela primeira vez, a impressão que a gente tem geralmente é um pouco assustadora, né? A gente leva um susto ao se deparar com ela. Porque ela geralmente está representada como uma mulher violenta, cheia de crânios ao redor do pescoço, com espadas, com muito sangue, com muita morte em volta dela. Mas a Kali é isso? É, é exatamente isso. E essa Kali, essa representação violenta de Kali, ela serve para mostrar o quão forte essa deusa é. Então, quando a gente reconhece a Kali que está dentro da gente, a gente aprende que nós temos essa força dentro da gente também. Nós somos capazes de enfrentar o que for necessário e a gente pode enfrentar com muita e muita disposição, porque essa essência violenta de Kali também existe dentro da gente. Mas por que a gente não acessa essa força normalmente? Porque a gente cresce aprendendo a obedecer tudo e aceitar tudo que existe como anos é passado. Então a gente cresce obedecendo a sociedade, obedecendo família, obedecendo igreja, obedecendo escola, obedecendo tudo que tem. E se a gente tenta demonstrar qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de rebeldia, a gente é repreendido. Então, naturalmente, na nossa sociedade, a gente tende a simplesmente obedecer e aceitar. Então, mesmo que a gente se depare o tempo todo com coisas que a gente julgue erradas, ou injustiças, ou coisas que a gente queira mudar, geralmente a gente não faz nada, porque a gente tende a aceitar. E quando a gente para de vez de aceitar e promove essa mudança, ou promove a aceitação de que existe muita coisa errada no mundo e que não é assim que deve ser, a gente desperta essa rebeldia, a gente desperta essa força interior, que é justamente o que Kali vem nos mostrar. Então, se você estiver nesse momento de descobrir que você pode enfrentar as coisas que lhe são impostas, Kali é a melhor deusa para te ensinar como enfrentar. Lição número 2. Você é indomável. A segunda lição é quase uma extensão da primeira. Quando a gente reconhece que a gente tem essa força interior, como a Kali, assim como Kali, a gente também vai aprender que a gente é indomável. Então, quando a gente quer muito alguma coisa, por mais que outras pessoas ou situações possam dizer que não, não é verdade. A gente tem o direito de conquistar o que a gente quer. E a gente é indomável nesse aspecto. Vamos relembrar a história da Kali. Quando Durga enfrentava Raktabija, um Asura, um demônio, Durga não conseguiu derrotá-lo. Mas não conseguiu derrotá-lo não é porque Durga não tinha força para derrotar. Durga tinha. Só que toda vez que Durga acertava o Raktabija, ele se multiplicava a partir do sangue que escorria. Durga, então, em determinado momento, Durga estava enfrentando milhares de cópias do mesmo inimigo. Se não fosse por isso, se não fosse o evento que vai mudar esse trajeto, Durga continuaria enfrentando sem perder. Mas seria uma batalha eterna. Ou seja, Durga não era mais fraca. Apenas faltava alguma coisa para que ela vencesse. E essa alguma coisa foi justamente Kali. Kali surge de Durga. Kali é o aspecto indomável de Durga. Durga lutava com a razão. Durga lutava com as armas que ela tinha em mãos. Com as habilidades que ela conhecia. Com toda a força que ela tinha. Mas era necessário algo além para derrotar o Raktabija. E quando ela libera essa ira, essa parte indomável dela que se manifesta como Kali, Kali chega e bebe o sangue de Raktabija, impedindo que ele se multiplique. Então as duas vão e acabam com o inimigo de uma vez só. Às vezes a gente precisa liberar essa parte indomável para vencer essas batalhas na vida. Que às vezes fica um monte de repetições, como se fossem muitas cópias do Raktabija. E a gente quer enfrentar sempre de forma racional, fazendo as mesmas coisas. Mas não. Kali ensina que às vezes é necessário liberar todo o instinto que está dentro da gente de forma indomável. E deixar acontecer para que a gente possa vencer e seguir em frente. Mas não saia bebendo sangue por aí. Lição número 3. Você é invencível. Essa lição ela conclui a primeira e a segunda. Você é forte, você é indomável e você é invencível. Toda vez que você se deparar com as batalhas da vida, com os Raktabijas na sua vida, por mais difíceis que possam parecer, você sabe com Kali que você é invencível. Você pode enfrentar, mesmo que seja difícil, mesmo que leve tempo, você vai vencer no final. Essa é a lição mais importante que Kali tem nesse aspecto de força. Não interessa o quão difícil, o quão forte, o quão nebuloso seja o obstáculo. Você vai vencer no final. E se por um acaso você se sentir cansado, não conseguir mais batalhar, não conseguir mais enfrentar, você pode contar com Kali e com Durga para vencer essa batalha. Então tem os mantras de Kali e o mantra de Durga também, que dá força, que dá inspiração para lutar. Kali para liberar tudo, para limpar as energias negativas e também para dar força. Basta você acreditar nisso. Você é invencível. Lição número 4. Há muito mais dentro de você do que você possa imaginar. Agora vamos sair um pouco dessa área de força e de batalha, mas com Kali a gente também aprende que existe muito mais dentro da gente do que a gente possa imaginar, possa ter conhecimento. E com Kali a gente começa uma jornada de autodescoberta, que a gente vai desvendando aspectos que a gente não conhecia e que são muito surpreendentes. São aspectos ligados à mente, à psique, à magia, habilidades, a tudo que você possa imaginar. Por exemplo, quando a gente mergulha no nosso interior guiado por Kali, a gente vai encontrar habilidades relacionadas à estratégia, a defesa, a magia psíquica, a proteção psíquica, capacidade de ter raciocínio rápido, de enxergar além do que é visto pelos olhos normais, pelos olhos materiais, capacidade de abrir o terceiro olho, de expandir a mente, de se conectar com o universo de uma forma só. Essa jornada com Kali é muito interessante porque Kali mostra tudo jogando na sua cara. Ela não é nem um pouco delicada. Então quando a gente vai aprendendo e vendo que tudo isso já estava dentro da gente, dá uma sensação de atraso. Por que a gente não fez isso antes? Ou por que a gente nunca foi ensinado a trabalhar, a reconhecer essas habilidades antes? Mas como tudo tem seu tempo, a gente tem que entender que a hora certa é agora. Kali nos ensina e nos mostra que nós somos seres infinitos. e com essa infinitude a gente expande de vez a nossa mente. Lição número 5. A destruição faz parte da vida. Kali é considerada a deusa da destruição e também do renascimento e do tempo. Então essa lição é para mostrar que a destruição realmente faz parte da vida e não dá para evitar. Não dá para dizer que não, que não vai ser destruído, que não vai acabar. Vai acabar sim. Uma hora vai ter que chegar ao fim. Isso é para tudo. Assim como o arcano da morte no tarô, tudo tem que chegar ao fim para recomeçar. E esse tudo engloba tudo mesmo. Vida, trabalho, projetos, relacionamento, moradia, escola, qualquer coisa. Tudo é momentâneo. Tudo vai acabar um dia e algo novo vai nascer a partir daquilo ali. E mesmo que essa destruição seja um pouco traumatizante, porque a gente não aceita que tudo tem que chegar ao fim, Kali nos mostra que quando a gente aprende a entender esse fim e esse recomeço, a gente lida melhor com as coisas. Então quando tudo tiver para acabar, tiver para ser destruído, para recomeçar, a gente pode lidar de forma menos caótica. A gente pode lidar de uma forma mais tranquila, aceitando e entendendo, ou tentando entender melhor o porquê daquilo estar acontecendo. Nada é eterno. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando tudo no universo se junta, temos Kali. E Kali também representa o tempo. E o tempo, ele não para, ele flui. E quando ele flui, a gente também tem que fluir junto. Essas então foram as cinco lições de Kali para você aprender e incorporar na sua vida, para poder melhorar esses aspectos. Se você já aprendeu, parabéns. Se você ainda está aprendendo, pode ser um pouco doloroso, mas é gratificante. E se você aprendeu alguma outra lição e queira compartilhar, deixa nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, lembrando, deixa seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, acesse os nossos oráculos gratuitos e junte-se ao grupo do Telegram. Muito obrigado e até o próximo. Se você ainda está aqui, por que você não fica mais um pouquinho no canal? Aqui você encontra uma playlist com esses vídeos de cinco lições com cada uma das deusas. Aqui você assiste uma playlist com todos os estudos mágicos e feitiços que já foram postados. Aqui você acessa o site, para usar os oráculos gratuitos e se juntar ao Telegram. E aqui você se inscreve no canal do YouTube. Muito obrigado.